Olá, então começamos este vídeo do mês de Maio com esta gigantesca parede de azedas. As azedas são uma erva espontânea que é combustível, pode ser comida em saladas. É um bocadinho azeda, como o seu próprio nome indica, e portanto substitui o vinagre nas saladas e dá uma salada um bocadinho mais, com uns sabores mais complexos. Estas azedas, para dizer que o mês de Maio é o mês da abundância, da fertilidade, e portanto tudo cresce de uma forma exuberante na horta, e portanto é um mês que não se deve desperdiçar. Portanto estamos muito perto do solstício do verão, portanto em junho é o solstício do verão que será o dia mais longo do ano, portanto já nos estamos a aproximar do dia mais longo, e isso dá muitas horas de sol, e essas horas de sol fazem crescer as plantas. Agora vão precisar da ajuda de rega, como se está aqui a ver, esta rega é completamente indispensável para que estas pequenas plantas que temos ali, naquela cama levantada, e ainda ali naquele tabuleiro com acelgas, para que estas jovens plantas não morram, porque agora há sol, mas há menos umidade, não é? Portanto ali temos à frente outras camas levantadas, que vêm já do ano anterior, e que as acelgas estão com uma pujança muito grande. Ora aqui temos mais um talhão de horta que foi trabalhada, aqui com a moto enxada, e portanto que ainda não decidi o que é que vou pôr aqui neste talhão, mas o que não faltam são alternativas, porque só para ali tenho batata doce, que pode ser posta agora, tenho feijão verde, aquele feijão verde que depois se vai pôr nas canas, e tenho aquelas acelgas que estavam ali no tabuleiro, e depois também tenho alfaces, alfaces que se devem pôr a cada 15 dias, para se ter uma colheita regular de alfaces. Portanto o que não falta são opções. Aqui continuamos com as cebolas, que já estão quase a ficar prontas, e os alhos também, também já estão, a rama já começa a amarelar, e provavelmente lá embaixo a cabeça já formou o bolbo com os dentes de alho. E ali vamos ver agora as camas levantadas que tinham sido o trabalho deste ano. Portanto nós em janeiro e fevereiro vimos a construção destas camas levantadas, depois em março e abril vimos a chegada das plântulas, e agora em maio já conseguimos ver, portanto já temos acelgas deste tamanho, gigantes, prontas a serem consumidas. Aqui também temos, por exemplo, esta rúcula, que está já pronta a ser desfolhada e já vai ser consumida. E ao mesmo tempo continuamos a pôr aqui jovens plântulas, como estas alfaces pequeninas aqui. E isto para dizer que as camas levantadas, de facto, funcionam muito bem. São relativamente, portanto, precisam de um terreno em que haja a disponibilidade para fazer a mobilização do solo. Portanto aqui temos uma corjeta, que já está com as folhas bastante grandes, e já se vê aqui em baixo pequeninas, pequeninas as corjetas, que como são plantas de crescimento muito rápido, eu imagino que dentro de 15 dias já estejamos a colher corjetos daqui. Como se vê, estas camas levantadas têm uma produção muito rápida e muito eficiente. O que é preciso é ter uma horta que tenha espaço suficiente para fazer esta mobilização do solo. Que no fundo consiste em tirar a parte do solo que estava à superfície aqui nesta zona central, que vai ficar um caminho, e afasta-se para os lados, em cima de madeira podre, misturada com o estrume, misturada com o composto do minhocário, misturada com tudo o que houver de matéria orgânica. E, portanto, esta abundância de matéria orgânica, mais ainda com um solo que está bem trabalhado e fofo, e, portanto, as raízes das plantas vão poder penetrar com muita facilidade, isto faz com que as plantas se desenvolvam com muitíssima rapidez. Por outro lado, para evitar as daninhas, uma das necessidades é cobrir estas camas levantadas com palha. E aqui conseguimos ver, por exemplo, nesta zona onde falta a palha, imediatamente começa a aparecer a erva que sai muito facilmente, também pelo mesmo princípio, como é um solo muito fofo, as raízes acabam por não se agarrar com muita força, e, portanto, conseguem-se mondar muito facilmente. Portanto, é mais outra das vantagens das camas levantadas. E, pronto, assim terminamos este vídeo. Só para dizer que maio é um daqueles meses que até o mais básico agricultor, o mais inexperiente agricultor, consegue produzir coisas, porque maio ajuda as plantas a crescer de uma forma que nenhum outro mês, talvez, o faça. Então vá, boas culturas para vocês!